Tanta coisa pra se especializar, né? E nós já falamos aqui sobre o estudo contratado pela Prefeitura de Cascavel que vai nortear o modelo do novo contrato do lixo. Os trabalhos têm avançado e têm novidades para os próximos dias. E quem fala com a gente sobre esse assunto é Fernanda Toigo. Oi, Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Dani, boa tarde, Ivan, isso mesmo, né? Esse estudo já apontou aí ao município algumas diretrizes, alguns modelos possíveis para esse novo contrato. E tudo isso deve ser apresentado em audiências públicas que serão organizadas e previstas ainda para o mês de setembro. Nós preparamos uma reportagem para que você conheça quais são então esses modelos que estão sendo aí cogitados e possíveis de serem implantados aqui no município. O contrato do lixo em Cascavel, alvo de várias polêmicas durante a sua vigência, chega ao fim no mês de dezembro. No percurso foram vários aditivos contratuais, discussões e até uma profunda investigação feita pelo Ministério Público. E para o lançamento de um novo edital, a Prefeitura contratou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP ligada à USP, para a realização de estudos técnicos. Quatro deles estão concluídos. Os resultados do estudo começam a ser apresentados a partir de agora. Audiências públicas estão previstas para acontecer no mês de setembro, quando então os cascavelenses terão a oportunidade de conhecer os modelos possíveis para o novo contrato do lixo. São eles o contrato por licitação, conforme o atual, a concessão administrativa, quando o município recebe do contribuinte e repassa para a empresa, a concessão comum, quando o contribuinte paga diretamente para a concessionária, e a concessão patrocinada, quando a concessionária cobra do contribuinte e o município paga por serviços complementares, como, por exemplo, a varrição. Dentro do diagnóstico, existe a necessidade de ampliação de alguns serviços. A exemplo da varrição manual, que hoje nós temos em apenas algumas ruas do nosso município, o serviço de coleta também das lixeiras, a exemplo dessas avenidas novas, das ruas novas, também dos pontos de ônibus, que ainda não é feito no contrato atual, e também a necessidade de a gente investir um pouco mais em instrumentos e ferramentas de sustentabilidade, que a gente tenha condição de poder separar também no processo de coleta os materiais orgânicos, os rejeitos, os recicláveis, de uma maneira mais eficiente, e para isso implementar então ferramentas mais adequadas para esse processo. O que também precisa ser definido é o tempo de vigência do novo contrato, o que impacta diretamente no mix de serviços a serem contemplados e no valor que tudo isso deve representar. Estima-se que para um contrato de 10 anos, o valor investido seja de aproximadamente 350 milhões de reais. A intenção é que na primeira quinzena do mês de outubro, nós já tenhamos o edital publicado. Para isso, há necessidade de se fazerem todas as apresentações, as audiências e os levantamentos ainda no mês de setembro. A gente tem à disposição do município uma equipe com mais de 18 profissionais, consultores, doutores e mestres especializados na área de gestão de resíduos, que estão contribuindo com esse processo. Então nós acreditamos que tem possibilidade sim de poder cumprir com essas datas. A pauta também tem o interesse do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Sustentável de Cascavel. O desafio acho que é sempre trazer indicadores e tendências para o futuro. Como a gente está num período de muita evolução, de muita rapidez, de inovações, a gente sabe que o contrato sempre é longo em função dos investimentos, mas o desafio sempre é trazer algo que não fique obsoleto, que realmente atenda às exigências de crescimento da nossa cidade. E o prazo para as discussões sobre prós e contras do que será apresentado pela consultoria é curto. Para o fim do contrato vigente, restam menos de quatro meses. E são vários motivos para se preocupar, né? A vigência que chega ao final, também a questão de um contrato para quanto tempo. Geralmente, o contrato de lixo é de longa data, envolve muito recurso. E também temos essa questão de evolução de novidades no mercado e tudo isso precisa estar contemplado. Portanto, mês de setembro será, sim, um mês de audiência pública, conforme, então, o posicionamento do município de Cascavel. E, claro, que a gente vai acompanhar toda essa discussão que é de interesse público. Dani? Tá certo, Fernanda. Obrigada pela sua participação, trazendo os detalhes, então, dessa expectativa em relação ao novo modelo, novo contrato do lixo de Cascavel. Obrigada pela sua participação, trazendo os detalhes, então, da sua participação.